Fala galerinha da Scarf Brasil, tudo beleza? Seja bem vindo ao vídeo nº 8 de Far Cry Bom, como eu sei bem do gamer e agora vou te falar Como eu falei no vídeo passado, eu estou tendo que jogar Eu já zerei o jogo pra assistir os games, inclusive Que eu falei que vou ter que gravar o vídeo 7 em 8 Porque deu zika lá na gravação Vou até mostrar pra vocês Aqui eu tô aqui dominado, vocês vão ver nos próximos vídeos Que não tá dominado, que é o primeiro mundo aqui pra dominar Só que eu não dominei aqui as áreas, tá? Só abrir as antenas lá, Juliano, que eu estou lá, torre de rádio Pra poder abrir as armas aqui pra começar as terminações de 100, tá? Beleza, vamos continuar aí Vamos descer aqui e já era Adoro esse lança-llamas Esos alemanes, já sabes, são expertos em queimar coisas Toma um pingarillo Gracias Alguna vez sales a trabajar com tus chicos? Na, na, na Tengo aqui la bandeira americana, por algo Aqui dentro Hay sociedade, hay orden, fuera Está la jungla Las sinapsis del cerebro Se apagan una a una Olvidas de donde vienes, quien eres Si, oye, y que hay de mi amigo Oliver? Ya casi he conseguido desmontar todo esto, lo noto Por cierto Te estás haciendo famoso Pero que buen tiempo hace Y eso, vas a montar un desfile Ja, 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 ja Por eso te quiero tanto más Me haces reír Hacer negocios siempre es algo tan serio Pero tú Bueno Que pasa con Derrala Sabes que a mi ese tío me suda la polla Me la suda mucho Si Y porque estoy yo aqui Cuando tengas el dinero del rescate Venderemos a sus amigos en esto Me cargue a su hermano mayor Hice lo que querías con el hermano menor Pero es que mi hermana está Tatuando a ese blanquito y A mi me la suda tu familia Tu cabeza no está empalada en la antena de mi coche Porque soy magnánimo Por tanto, me gustaría Que Jason Brody no te sudase la polla Vale, Hoyt Vale Venga Fantástico De verdad que me encanta este tiempo Como se llama esa aldea que hay mas abajo Veras Llena de simpatizantes nativos Me robaron un alborán de transporte Que estimaba muchísimo Me gustaría hacerles una visita Un placer verte, vas Será mejor que vayas a Veras Bolívar seguro que sale en el albarán ¿Quién lo tiene? Te lo diré cuando llegues Debo seguir trabajando Ya conoces la salida ¿Quién lo tiene? Beleza, entonces ¿Quién me voy a llevar a gente? Acá la foto ¿Quién lo tiene aquí? ¿Quién lo tiene aquí? ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién lo tiene aquí? Não, mas, tô vendo errado, um homem chamado White, esse carinha é o carinha aqui ó, ele comanda aí toda sua vida, vocês vão ver a mente aí que ele é bem de pé, tá? Tem um sinal assim de parceria, mas vamo lá então. Bom, tá longe galera, vou fazer o seguinte, como esse vídeo vai ficar grande pra caramba, vou dar um corte, quando tiver lá na frente lá do negócio ali, eu volto, tá? Beleza galera, voltei, dei o grande azar de andar 3 metros quando achei um carro, 5 kg a pé praticamente, né? Mas, beleza, vamo ali, tem que ir naquela casa lá, felizmente, eu não vou ter um paraquedas, aqui, 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 o que é o nome disso aqui? Rapel? Foi muito rapel, hein? Olha só galera, eles, vão entrar aqui, cara, rapaz. O que está aqui? Espera antes que se vaya, se não me demo que hará em paradigas com seus amigos. Quero que quede claro, que cualquiera, cualquiera que ayude a esses salvajes a sair de aqui, acabará como estos desgraciados. É... Você tá entendido, bem? Tu! Corre! Ves a um tipo com raça roja. É... O que é que passa? Divertida! É... 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 Oh, merda! Beleza, a gente não pode deixar aquele cara morrer. Tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá, então eu vou matar eles no Sniper. Bom, é foda que eu esqueci de comprar a outra mira. Vale, Jason, em marcha! Puta, essa Sniper é uma bosta, velho. Ah, vai, vai ali, cara. Pelo amor de Deus. Vamos pegar a nossa arma. Ih, que bala nesse cara. Vamos lá, vamos lá. Hum? Puta aqui. Beleza. Ah, não, não vou entrar por aqui. Aham. Descobesco. Viu pelo canto. Cheio de mina aqui. Viu pela nossa. Que eu viro lá na cancinha. Viu pelo canto, que eu lembro. Agora... Ó, aqui mesmo. Desculpa. Ó. Puta que pariu. Não vou ter feito isso não, cara. Elas são pequenininhas, não é? Igual os outros jogos, assim. Tem uma vez. Ah, não vi. Tá meio encorvido, né? Beleza. Eu vi aqui, fala cara. O agente Willis Cantley quer que te saque de aqui. Diz que me ajudarás a encontrar um amigo meu. Antes, dime, onde está Oliver? Não. Tengo que ir a la aldea agora. Te lo direi quando lleguemos. Não. Mas que coño. Vale. Sigue-me. Beleza. Tengo que matar os caras aqui agora. E tem que tomar cuidado também, né? Pra seguir esse cara. Ah, vai. Escapei. A cana. Batei. Tem outro ali, que eu tô vendo. Ih, a missão falhou. Ele morreu. Quando estiver aqui na frente com esse cara aqui, eu já volto, ok? Beleza, galera. Voltei. Escapei. Bem próximo. Olha só. Acabou aqui o tempo da minha arma. Porra. Mato, cara. É. Morreu, morreu. Tem outro ali. Morreu. Eu acho que boa essa arma. Porque pelo calibre dela ser alto, ela mata os caras fácil. Põe um pouco os tiros. Aí, ó. Tá vendo? Deixa eu carregá-la aqui já. Beleza. Toma aquilo. Ele vai entrar aqui. Ah, sabia. Ai, caralho. Deixa eu me carregar aqui. Vai, vai, vai. Porra, mano. Não deu... Não deu pra me curar? Me curei de besta, velho. Não posso deixar o cara morrer. Porra, mano. Foguinho do capeta. Tá. Tá, cadê o cara daqui? Tem três. Tá, tem um olhar ainda. Vou me curar aqui, mano. Porque ele tá só com três pauzinhos. Acho que ele vai ficar com bastante. Beleza. Atei. Quer carregar aqui já. Porra, mano. Tudo tem fogo. Tem que tomar no cu. Ai, achei que eu tenho um kit nele. Beleza. Agora eu tenho que ajudar ele aqui. Vai ver um monte de carinha, mano. Chato essa cara. Vamos lá. Bom, eu fico fusto, velho. É que... A porcaria do desvídeo que foi me falhar foi direto na minha pior missão, velho. Aí ele deixa com raiva. Morre, cara. Não morre. Os caras de ouro. Uh, tem um monte aqui. Não, não vai não. Beleza. Tem um ali ainda. Beleza. Carrega aqui já. Tem um monte pra lá ainda. Aí, corre, cara. Corre, cara. Morre aí, velho. Caramba. Esses caras de ouro também. Aí. Beleza. Mais um ali. Mais um monte ali. Beleza. Pô, vai logo, cara. Que isso? Tem que fazer nossa visada de aqui, velho. Estou sabendo pelo que é esse cara. Beleza. Aleluia, hein, cara. Beleza, vamo aí. Vem aqui. Olá, irmão. Aqui está. Encontrei o albarã de transporte. Genial, por fim. Le sacaré uma foto para Willis. Te a chegado a foto? Os piratas usam códigos. Te a chegado a foto? Llevan a Oliver por la vieja carretera. Aqui tienes as coordenadas. Bem, vou para allá. Completando. Mas ainda não há o fim da K. Tem que fazer uma asvisão. A a F6. É, deixa eu dar uma olhada aqui agora Aqui, vim lá pra tranquilar pra não vir o cara cá Exato Não, não Onde pra cá Aqui Bom, galera, vou dar um corte se ele tiver aqui nessa parte aqui Eu volto aqui que é longe demais Beleza, galera, voltei Estamos aqui, eu tive que vir pra cá E bom, dá uma raiva, cara Eu andei pra caralho, viu que vocês? Andei quase um quilômetro correndo Pra chegar aqui, o cara me mandar ir pra outro lugar Tá, mas beleza Vamos lá A situação aqui é violenta, tá? Estamos indo aí Mano, viram que vocês, galera Eu andei uns 800 quilômetros correndo Eu vim pra cá correndo, viu Tá, bicho Não acredito que isso foi Eu tava no lugar que era pra ir, viu Ai, meu Deus Vai ficar Deixa eu voltar Tem que tá lá em um minuto, velho Vamos, vamos, vamos Eu tava lá, cara Ó, tô voltando caminhando, acho que a minha Ah, pro terra Não, 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 calma aí Vem cá, vem cá Será que vai passar do carro aqui? Não dá Vai, 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 vai Se é o seguinte Chega, chega, chega Aqui, beleza Aí está Dejadlo Em paz, capullos Beleza, vamos ter que salvar esse O nosso amigo É Riley o nome dele Mas beleza Olha só rapaz Ah Apareceu, que bom Tomara que Filha da puta Filha da puta Morre 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 Tá Tá Morre Tá Sai da arma Sai da Sai da Não Caramba, não dá pra tirar do brilho embaixo Puta, fracassou, tá vendo caralho Na hora que ele vai embaixo eu volto Beleza galera, voltei, estamos aqui Ele morreu bem aqui Então, tem que esperar chegar Esses inimigos aqui Toma filha da puta Tá Cadê? Aqui Porra vai vai, o cara Veio que o cara está acabando Ah velho Nossa que vesguice Aê Aqui Aqui Vai 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 Ana Tá Thresh Tem que esperar Ah mentira que eu não sentei Cara Cadê esse cara? Porra Não morreu Tá vivo Ah Mano Vai Carrega Matei os dois Beleza Beleza Tem dois aqui Ah Morreu Nossa Quando tiver aqui no final eu volto Tá difícil Tá difícil Beleza galera Voltamos aqui Tá difícil Aqui mano Carinha pra matar Eu tô matando E estamos sobrevivendo Ok Vai 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 Porra mano Tem que correr Ah Tem um escondido aqui Beleza 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 Tem um bazooka pra lá lá. É, matei, cara. Vamos lá no barato do caráter, viu? Vai, vai, sobe, vai, cara. Vai, vai, sobe, quadrado, é quadrado. Ok. Beleza. Aqui é 15, galera, aqui é 15. Cadê o barco? Não tô vendo nada, tá tão escuro aqui na minha casa, sol. Ah, tá. Aí, entra aqui na minha cara. Beleza. Tá, caminhoneta na ponte. Cadê o barco? Vai ficar pra trás. Vou gravar um carro aqui. Calma aí, cara. Não são dois, não. Tem que preocupar com esses caras aqui, ó. Caralho, o que aconteceu? Virou o barco. Ô, capeta. Caralho, o que aconteceu aqui, velho? Deu bug no jogo. Vai, vai, quadrado que entra aqui. Isso, galera. O jogo... Ah, acho que é aqui. Aqui que ele ficou debaixo desse barco aqui. Aí, ó. Deixa eu arrumar aqui. Vai pra frente. Meu Deus, sai daqui agora. Ah! Como assim? É, bom que eu já continue daqui, vai. Esse é bugado, bugamento. Beleza, galera. Voltei. A gente parou bem aqui. Deu um bug aqui perto. Eu sei que ele pulou de bater no barco. E a gente ficou aqui, tá? Vamos continuar aí. Calma, calma. Virou, 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 virou. Matei. Eu não estou explicando o bagulho. Tem um barco ali. Pô, mano. Olha que o mar balança aqui, né? Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Tem um helicóptero. Morre. Pô, para de se mexer, velho. Aí. Há um barco ali. Muito obrigado. Eu não estou aqui. Me salvaste. E apertaban as tuercas a meu pai. Estava a punto de darles muita pasta. Oli, aunque hubiera pagado, pensaban venderte como esclavo de todas formas. Mierda. Isto que me dices é muito forte, tío. É demasiado para mim. Te conozco, Oli. Eres mais forte do que crees. Ven comigo, tenho um lugar seguro para refugiarte. Oli, oi, 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 oi. Eu quero, eu os verei em um rato. Este sitio é o céu. Jason, podes vir aqui? Tenho algo que ensinarte. Também tenho algo que ensinarte, venga. Oye, hago uma cruz para Grant. Gracias, eu não tenho tempo. Temos que falar. O faremos, mas não agora. Debo encontrar a Riley, se lhe passara algo... Deixo de menos. Sabes, vas por aí con todas esas armas e esos tatuajes tan raros. Não digo que não os rescates. É que me preocupa como te afecta. Lisa, não te preocupes. Eu tomo o controle de minha vida por primeira vez. Tens razão. Isso é bom. Temos estado trabalhando muito nisso e no estúdio te espera um trabalho. Eu ajudei a Steve. Mira, agora não me apetece falar de teu ex. Esta é a minha senda. Tenho que encontrarla eu só. Vale. Vale. Entendo. Estás agobiado. Já falaremos. Eu te amo. Agora vete. Ou tentarei detenerte outra vez. Beleza, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tá ok? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço a atualizações diárias do canal. Avalia e comente. Dê aqui no like se gostaram. E também, assista um vídeo nos favoritos. Tá ok? De jogar na rede social também vai ajudar bastante. Bom, galera. Terminei aqui minha missão no Far Cry. Tô aqui de zerado. Tive que regravar esses vídeos. Então vocês vão continuar vendo aí. Mas eu já gravei, tá? Quando eu tô aqui pronto, eu só falto editar um milhão de vídeos aqui do Far Cry pra poder postar um dia, tá? Então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E valeu!